Meu nome é Jaqueline, eu tenho 51 anos, sou advogada, tenho duas filhas. Tive vários problemas porque eu tenho mordida cruzada, tenho uma cada muito pequena, precisava usar aparelho, aí botava aparelho e perdia. Depois fui crescendo, eu sempre fui muito sorridente e fumei muitos anos. Aí com o tempo meus dentes escureceram muito. E também com a idade, por conta de um monte de problemas de oclusão, meus dentes quebravam com muita facilidade, não os da frente, os de trás. Quando eu sorria, uma sorrisa muito larga e minha mordida era muito cruzada, esses dentes muito para dentro, os de cima, e aí ficava um buraco assim, preto, parecia preto. Então era uma coisa que me incomodava, parecia que eu não tinha dente atrás e os que eu tinha estavam pretos. Aí parei de fumar e comecei a pedir para minha filha. Minha filha estava se formando em odonto, né? E pedia para ela trazer para casa. Você vê, me incomodava tanto que eu queria que ela me fizesse clareamento em casa. E aí um dia eu resolvi assim, vou procurar o melhor dentista do Rio de Janeiro e vou fazer meus dentes. Aí vim aqui, só que eu tomar água. Só que eu tinha um problema sério, assim, eu tinha tipo um mês para fazer o tratamento, que eu resolvi um mês antes. E aí eles falaram, não, a gente vai dar um jeito nisso porque realmente você não tem condições de ser mãe de noiva com esse jeito. Eles foram super maravilhosos. Assim, eu falei, quero fazer, quero mudar, quero um dente grande, branco, bem branco. Realmente fizeram o meu trabalho, acho que em um mês, nem me lembro, assim, rapidamente. No casamento eu estava linda, estava me achando, saí daqui me achando. E é uma coisa que eu não estava fazendo muito, eu não estava sorrindo muito, porque realmente eu estava envergonhada, estava constrangida e agora eu vim rindo, assim, sabe? No casamento até brinquei com eles que eu ia ficar, ia ver todo mundo ver. Fiquei super feliz, estou super feliz com o resultado. Toda vez que eu me olhava, falava, ai, não aguento esses meus dentes, tenho que dar um jeito nisso, sabe? E agora eu acho que ficaram ótimos, porque ficaram maiores, quer dizer, ficaram do tamanho original deles, né? O meu sorriso mudou muito, né? Primeiro que eu estou sorrindo muito mais, tenho hoje um sorriso bonito, um sorriso jovem. Como profissional, quando eu tenho um cliente, quando um cliente sai satisfeito do meu escritório, quando eu ganho uma ação que o cliente não estava esperando, para mim, como profissional, é uma realização. Porque a realização de um profissional é ver o seu trabalho com resultados positivos. E para um dentista escutar de um paciente, como eles escutaram de mim, eu estou me sentindo linda, entendeu? Meus dentes estão lindos, estão tudo o que eu esperava, não ficou um milímetro diferente do que eu sempre sonhei. Eu acho que é uma realização. Eu falei, vocês têm que ir nesse casamento, vocês têm que ver, sabe? É a minha felicidade, vocês têm que participar do meu sorriso. E, realmente, eles tiveram um impacto muito grande na minha vida, assim. São pessoas que a gente acaba ficando com um carinho muito grande, porque eles devolvem autoestima. Para esses dentistas que participaram da história do meu sorriso, eu disse, nossa, eu só tenho que desejar para eles muitos sorrisos também, entendeu? E que eles tenham uma vida cheia de alegria, porque eles me devolveram realmente uma coisa que eu tinha perdido. E, com toda paciência, com todo cuidado, com toda rapidez, eu só quero agradecer a eles, o doutor Mário também, e querer que eles sorriam muito, só tem motivos para rir na vida, e eu também. Que eu possa mostrar esses dentes lindos, que foi isso. Olha só, eu estava pintando o cabelo, mas está vendo como era feio o meu sorriso? Porque, realmente, olha aqui, eu tratando, mas olha só, isso aqui já estava cortado, meus dentes. Ah, isso aqui foi antes, olha. Essa aqui é ótima. Essa aqui é ótima.